Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Impossível cantar essa música sem lembrar de ti, Fê Obrigado pela doação e obrigado por existir na minha vida Juntos até depois do fim Amo você Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você